Oh Jesus, nós amamos a Tua presença Senhor, aumenta Jesus a Tua presença neste lugar Aumenta Senhor a Tua presença neste lugar Que se abram os portais dos céus e anjos desçam sobre nós Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui neste lugar Pois Teu é o reino, Tua é a glória Majestade, força, poder estão diante Dele Levantai, oh portas, vossas cabeças Levantai-vos, oh portais eternos Para que entre o Rei Quem é o Rei? Quem é o Rei? Só um e o nome Dele é Jesus Jesus, 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 esse é o nome Dele, declare Jesus, 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 esse é o nome Dele, nome sobre todo nome Jesus, o Santo de Israel Jesus, Jesus... Jesus... Posicionando Presença celestial Senhor Em todos os cantos deste lugar O Espírito diz Que se você desejar Nesta noite Há uma presença angelical Disponível para você Os céus Estão abertos Sobre este lugar Aleluias Aleluias Mais um pouco Mais um pouco Jesus 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 Nome sobre todo nome Jesus 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 Nome sobre Nome sobre Nome sobre todo nome Aleluia Aleluia Faz diferença De você ser um filho E um filho maduro Que conhece E sabe quem é O seu pai A palavra grega Para maturidade É teleios Que é traduzida Muitas vezes Na Bíblia Por perfeição Sede perfeitos Como perfeito É o vosso Pai celeste A palavra teleios Significa Maturidade Não é ausência De falhas Não significa Que você Não vai errar Não significa Que você Não vai Muitas vezes Tropeçar Mas significa Que você Vai Perseverar Significa Que você Não vai Desistir Uma das palavras Mais intensas Do Espírito Para João No livro de Apocalipse E para a noiva É E aquele Que perseverar Até o fim Receberá O galardão Final Cutuca A pessoa Que está do seu lado E diga Para ela Você não Precisa Ser perfeito Você precisa Ser maduro E uma pessoa Madura Persevera Até o final Meu irmão Minha Deus A partir do momento Que te encontrou O tornou Filho E ontem Foi dito Muito sobre isso Hoje pela manhã Também A pastora Rosângela Disse No grupo Do R.A. Que nós somos Filhos Amados Do Pai Glória a Deus Por isso Mas chega um momento Que você precisa Ter isso Tão impresso Na sua vida Que você Vai amadurecer De nível E todo Filho É tratado É corrigido É redirecionado O livro De Jó O livro De provérbios O livro De Hebreus Diz Diz que o Pai Corrige A todo filho A quem ele Ama E que se o filho Não é corrigido Ele não é filho Ele é um bastardo Ele é um órfão Então eu quero que você Tenha uma atitude profética Nessa noite Para que os céus Ouçam a sua voz Estendam as suas mãos Mesmo assentado E você vai dizer assim Comigo Pai Eu sou filho E se eu sou filha O Senhor tem autorização Da minha parte Do meu coração Para me corrigir Eu quero avançar Aleluia Abra a sua Bíblia comigo Atos Capítulo 10 Dos versos de 9 a 16 Assim diz a palavra de Deus Atos Capítulo 10 Dos versos de 9 a 16 Diz assim No dia seguinte Indo eles de caminho E estando já perto da cidade Subiu Pedro ao eirado Por volta da hora sexta Afim de orar Estando com fome Quis comer Mas enquanto lhe preparavam a comida Sobreveio-lhe um êxtase Então viu o céu aberto E descendo um objeto Como se fosse um grande lençol O qual era baixado a terra Pelas quatro pontas Contendo toda sorte De quadrúpedes Repeteis da terra E aves do céu E ouviu-se uma voz Que se dirigia a ele Levanta-te Pedro Mata e come Mas Pedro replicou De modo nenhum Senhor Porque jamais comi Coisa alguma comum e imunda Segunda vez A voz lhe falou Ao que Deus purificou Não consideres comum Sucedeu isto por três vezes E logo aquele objeto Foi recolhido ao céu Meu irmão, minha irmã Esse trecho da palavra Está inserido Num divisor de águas Da vida da igreja Mas também num terceiro momento De conversão da vida de Pedro Eu quero dizer pra você Que Pedro era um homem Muito amado E eu me identifico Muito com Pedro Pedro era sanguíneo Pedro era um homem Interestivo Um homem forte Um homem que se posicionava Um homem íntegro Um homem verdadeiro Mas um homem também impulsivo Um homem que muitas vezes Fechava o seu coração Os seus ouvidos para ouvir E neste momento Da vida de Pedro Ele já havia recebido O Espírito Santo E ele acabava De ter tido Uma experiência De ressurreição Ele é chamado A Jope Para falar Sobre a vida De Dorcas A primeira história Bíblica Que eu ouvi Quando eu era criança Foi sobre Dorcas A minha mãe comprou um livro De história de mulheres Da Bíblia E eu me lembro De sentadas juntas Na sala de casa A minha mãe falando Sobre Dorcas Dorcas Uma mulher Cujo nome Significa gazela Mas não é qualquer gazela É um tipo De antílope Africano Que retém água Que armazena E que tem energia Para longas caminhadas E se você for ler O texto de Atos No capítulo 9 Você vai ver Que as mulheres Choravam em cima De Dorcas Desesperadas Porque ao que tudo indica Dorcas era Uma viúva Mas era Alguém Que tinha posses E que generosamente Regenerou Potencializou Colocou mulheres Levantou mulheres E de repente Essa Que é uma mãe Que é uma cuidadora Que é uma general Que está ali Conduzindo mulheres A Cristo E também A missão Morre E há então Uma grande comoção Naquele lugar E é como se A morte daquela mulher Não pudesse ser aceita Então eles correm Atrás de Pedro Que está em Lida E Pedro então Vem a Jope E o texto diz Que quando Pedro Chega Ele faz sair Todas as pessoas Ele se põe De joelhos Ele ora E ele diz Tabita Levante-se Você tem ideia De quem era Pedro Será que é necessário Mais alguma coisa Para alguém Que faz Ressuscitar Mortos E eu quero dizer Para você Que o nosso Deus Não se cansa De nos colocar Num lugar E num patamar Ainda maior Você pode dizer Glória a Deus Eu vou repetir isso O nosso Deus Não se cansa De nos colocar Num patamar Ainda maior Você não Viu ainda O que Deus Vai fazer Na sua vida Se o que Ele Fez até agora É bom Meu irmão Minha irmã Eu quero que você Tenha grandes expectativas Porque o melhor Vinho está Para ser derramado Mas eu quero Compartilhar com vocês Rapidamente O processo Da vida de Pedro Pedro era um pescador E ele não era Qualquer pescador Ele era o melhor Da geração dele E não só isso Ele era um influenciador Ele era dono De uma frota De navios Talvez ele fosse Um pouco chucro Para falar Mas ele era Um cara de visão Ele era um empreendedor Ele tinha negócios Com seus irmãos Ele era um influenciador Ele era um zelote Ele estava envolvido Com a libertação Do povo de Israel Então Ele se encontra Com João Batista E não só ele Mas o seu irmão André Eles eram homens Interessados na verdade Mas João Batista É aquele que diz Voz do que clama No deserto Prepara o caminho Do Senhor Aquele que virá Eu não sou digno De desantar-lhe As sandálias O Senhor Jesus Primo De João Batista É aquele Para qual João Batista Estava preparando O caminho E eu quero que você Abra rapidamente Comigo Em João No capítulo 1 João no capítulo 1 Verso 40 Diz assim Era André O irmão de Simão Pedro Um dos dois Que tinham ouvido O testemunho de João E seguido Jesus Eles ouviram João dizer Eis o Messias Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E aqui é maravilhoso Então André Olha para João Batista E diz João Batista Eu te segui até aqui Mas agora beijinho no ombro Fui Eu vou seguir aquele Que você disse Que é maior E André Então vai atrás de Jesus E numa narrativa Do outro evangelho Do evangelho de Lucas Diz que eles comem Com Jesus E então quando André Sai daquele lugar Ele sai Versículo 41 Ele achou primeiro Seu próprio irmão Simão A quem disse Achamos o Messias Que quer dizer Cristo E então ele leva Pedro a Jesus E antes mesmo De que Pedro Abra a boca Antes mesmo Que Pedro Se apresente Oh aleluia O Senhor Sabe o seu nome Antes mesmo De você nascer Antes mesmo De Pedro Abrir a boca Olhando Jesus Para ele Diz Tu és Simão O filho de João Mas tu serás chamado Cefas Que quer dizer Pedro Simão Palavra hebraica Que significa Ouvinte Aquele que ouve Pedro Aquele que é pedra Que é rocha Sobre a qual A igreja do Senhor Seria edificada Preste ascensão Dos segredos espirituais Muitas vezes Nós acreditamos Que somos coisas Que não somos E nós então Queremos Muitas vezes Apontar O que falta Ora Xerla Camadureria Lirar Mas o Senhor Não é aquele Que aponta O que nos falta O Senhor É aquele Que aponta O que nós somos E temos Nas regiões Celestiais Em Cristo Jesus Então Jesus Olha para Pedro E diz Você É chamado De Simão De ouvinte Mas você Não é um ouvinte Você é um agente Um construtor Você é uma coluna Você é alguém Sobre o qual O meu reino Será estabelecido Eu quero dizer Para você Nessa noite Eu quero dizer Para você Nessa noite Que o Espírito Santo Está neste lugar Que os céus Estão abertos Que os anjos Estão liberados E que a voz De Jesus Está soprando Neste lugar Para inferir Sobre a sua alma Quem você É nele Chega de andar Como órfão Chega de andar Como alguém Que não tem um pai Chega de andar Como alguém Que não tem herança E é nesse momento Que Pedro Então Se rende Ao olhar De Jesus Essa é a primeira Conversão De Pedro É o momento Em que ele Crer Em que ele Acredita Que ele Não é mais Cefas Mas que ele É uma pedra Aleluia Então Então Pedro Imediatamente A palavra de Deus Diz Imediatamente Ele larga Ele larga Suas redes Ele queima Suas carroças E eu Queimei Minhas carroças E eu Afundei Meu barco No cais Declarei Para onde eu irei Se não tenho Para onde voltar Só tenho você Deus Palavras de vida Eterna Para onde eu irei Se não tenho Para onde voltar Só tenho você Deus Palavras de vida Eterna Pedro disse isso Para onde eu irei Se eu não tenho Para onde voltar Se só tu Senhor Tens as palavras De vida eterna Eu quero dizer Para você Que quando eu entreguei A minha vida Para Jesus Aos 13 anos E aos 18 Quando eu fui Para a missão Eu disse Senhor Toma a minha vida Em tuas mãos Eu não tenho Para onde voltar O Senhor É minha casa Esta casa É sua casa Nós deixamos Ela Para você Jesus Esta casa Nós deixamos Nós deixamos Ela Jesus É isso Perdeixou a casa Dele E disse a partir de agora Eu vou te seguir Então ele começa Uma jornada De aprendizado De amor E ele começa A ver Jesus Fazendo milagres E ele vê O vento forte No mar E ele então Anda sobre as águas E preste atenção Meu irmão Muitas vezes Nós focamos No fato De ele estar afundado Mas eu quero dizer Para você Foque no fato De que ele é Um corajoso De Deus E anda sobre as águas E foque Que Jesus Não permitiu Que ele afundasse E assim é Comigo e com você Deus quer que você Dê os passos Os seguintes Ele vai te sustentar Porém Pedro precisa Passar por uma Segunda conversão E eu quero que você Abra comigo em Lucas No capítulo 22 Lucas capítulo 22 E eu quero que você Leia comigo Os versículos De 54 a 62 Lucas 22 De 54 a 62 Diz Então Prendendo-o O levaram E o introduziram Na casa do sumo sacerdote Pedro seguia-o De longe E quando acenderam Um fogo No meio do pátio E juntos Se assentaram Pedro tomou O lugar entre eles Entrementes Uma criada Vendo-o Assentado Perto do fogo Fitando Disse Este também Estava com ele Mas Pedro Ele negava Dizendo Mulher Eu não conheço Pouco depois Vendo o outro Disse Também tu É dos tais Pedro porém Protestava Homem Eu não sou E tendo passado Cerca de uma hora Outro afirmava Dizendo Também este Verdadeiramente Estava com ele Porque também É galileu Mas Pedro insistia Homem Não compreendo O que dizes E logo estando Ele ainda falar Cantou O galo Preste atenção Se você For um pouquinho Para trás Da sua Bíblia Em Lucas No capítulo 22 No verso 31 Jesus chama Simão Para uma conversa Particular E ele diz Pedro Satanás Pediu a sua vida Satanás Reclamou Para você Pereirar a sua vida Mas eu Porém Aleluia Eu também Roguei por ti Preste atenção Em Romanos No capítulo 8 Diz que o Espírito Santo Intercede por nós Congemidos Inexprimíveis Mas no final Do capítulo 8 Diz que Jesus É o nosso Intercessor Você tem ideia De que o seu nome É soprado Nos ouvidos Do Pai Pela boca De Jesus Você tem ideia Que Jesus Sabe quem você é Conhece o seu nome E ele está Direita A destra De Deus Pai Falando Ao seu respeito Ao ouvido Do Pai É muito amor É muita graça Então Jesus Disse Pedro Eu falei Para o Pai A respeito De você Porém Pedro Eu te afirmo Que é necessário Que você Se converta Não parece Estranho Um homem Que segue Jesus Um homem Que ama A presença Um homem Que vê Milagres e sinais Um homem Que anda Sobre as águas Um homem Que senta Come Dorme Levanta Com Jesus E de repente Esse mesmo Jesus Diz Pedro Quando tu Te converteres Apacenta As minhas Ovelhas E voltando Então Lucas No capítulo 22 Quando Pedro Então nega A Jesus Por três Por três Por três Vezes Lucas 22 61 Eu quero Que você Acompanhe Comigo Esse texto Então Voltando Se o Senhor Fixou Os olhos Em Pedro Os olhos Do Senhor Estão aqui Neste lugar Nesta noite E eles Estão fixados Em você Mas você Precisa olhar Para Jesus E não importa A sua condição Não importa O seu pecado Não importa O que você Fez Eu quero Te animar Nesta noite A cruzar O seu olhar Com os olhos De Jesus Então Voltando Se o Senhor Fixou Os olhos Em Pedro E Pedro Se lembrou Da palavra Do Senhor Como lhe dissera Hoje Três vezes Me negarás Antes de o galo Cantar Então Pedro Saindo dali Chorou Amargamente Esse é o momento Em que os olhos De Jesus Espelham Quem Pedro É Esse é o momento Em que Pedro Vê A intempestividade É o momento Em que Pedro Se vê Como impossível É o momento Em que Pedro Se lembra Quando Jesus Diz Arreda Satanás Porque não procede Das coisas do Pai Esse é o momento Em que Pedro Se vê Levantando a espada E cortando A orelha Do soldado E vê Jesus Então tomando Aquela orelha E colocando sobre Colando novamente Sobre a cabeça E sabe por que Meus irmãos Não é porque Aquele soldado Precisava daquela orelha Apenas para ele Ser um soldado Para ele não se tornar Um inútil Um inválido É porque Aquelas orelhas Precisavam estar ali Para que a voz de Jesus Pudesse ecoar Sobre a vida Daquele soldado Era uma outra palavra Não era A espada Era a espada De Jesus Que sai da sua boca Que precisava entrar Nos ouvidos Daquele homem Assim como a espada De Cristo Está aqui Posta nessa noite E ela precisa entrar Nos seus ouvidos E no seu coração E nesse momento De amargura De um choro Aonde ele se vê Há um arrependimento Há uma condrição Mas eu quero dizer Para você Que a palavra de Deus Diz em Hebreus No capítulo 4 E também no capítulo 12 Que a princípio A correção Ela é dolorosa Ela dói Mas que ela produz Frutos de vida Para aqueles Que nela Perseveram Pedro sai Lembre-se Que Jesus Foi crucificado Lembre-se Que eles Voltam para Jerusalém Oh A cara cheira Baderia Ele era A cara Lembre-se Que ele volta A pescar Lembre-se Que ele nega Jesus Diante de uma fogueira Mas lembre-se Que quando Pedro Estava em alto mar Jesus acende Uma outra Fogueira Prepara um peixe E um pão E ele então Resgata Pedro Dizendo No lugar Onde você caiu É o lugar Onde eu vou Te levantar Uma fogueira De consciência Uma fogueira De reconciliação Uma fogueira De quebrantamento E uma fogueira De destino E missão O Senhor Acende aquela fogueira Chama Pedro E Pedro Volta Para o caminho Mas agora Não mais O Pedro Intempestivo Não mais O Pedro Impulsivo Não mais O Pedro Ansioso Um Pedro Que viu A ressurreição Eu quero dizer Para você Nessa noite Que Jesus Ressurreto Está neste lugar E que ele segue Acendendo fogueiras De reconciliação Ele segue Chamando Seus filhos Chamando Seus filhos Chamando Seus filhos E filhas A comunhão Ao partir Do pão Ele é O Deus Da seia O Deus Que lava Os pés O Deus O Deus Que traz Reconciliação A Ti Senhor O nosso Amor O nosso Amor A Ti Senhor O nosso Louvor O nosso Louvor Tu és Aquele Que quebra Mentiras Tu és Aquele Que desfaz Corações Aprisionados Tu és Aquele Que restaura A alma Tu és Aquele Que dá Destinos Esse É quem Tu és Esse É quem Nosso Deus é Então Pedro Se anima Se junta Os discípulos Eles se juntam Em Jerusalém Estão ali No cenáculo De oração Mas recebereis Poder Ao descer Sobre vós O Espírito Santo E sereis Minhas testemunhas Em Jerusalém Judeia Samaria E até Os confins Da terra E eles Então São tomados De línguas De fogo O som Do céu Invade Aquele Lugar E de repente Ouvi Um som Como do céu Você sabia Que o céu Tem um som? O som Do céu O som Do céu O som Do céu São os filhos A declarar Quem Jesus É Aleluia Ele é o Senhor Sua verdade Vai sempre Reinar Terra Terra E céus Glorificam O seu Santo Nome Ele Exaltado O rei Exaltado No céu Mais uma Vez Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade Vai sempre Vai sempre Reinar Terra E céu Glorificam Seu santo Nome Ele é exaltado O rei Exaltado No céu Aleluia Pedro então Começa Com a ousadia A pregar E numa única pregação Deste homem Três mil homens Se rendem ao Senhor E Pedro então Começa a viajar E a igreja Começa a se movimentar Oh aleluia Sabe meus irmãos Eu andei por essa Por esse templo aqui E eu sinto ondas Eu quero dizer pra vocês Que vocês não tem ideia Do que essa igreja Vai fazer Com a região Aqui na qual vocês moram Não se trata De encher igreja Se trata De reverberar A glória Por Muriá E através De Muriá É Se trata De salvação Se trata De uma igreja Viva De um rio Que jorra Pra essa cidade Vocês precisam abrir Os olhos de vocês Não se trata Mas depois de Pedro Ressuscitar Dorcas O Senhor diz Pedro Eu preciso te colocar Num novo nível Eu já fiz você Conhecer Sua identidade Eu já tratei A sua emocionalidade Mas agora Eu vou quebrar Sua religiosidade Mas Pedro No lugar De oração Na hora Sexta Ao meio Dia No momento Da fome Deus É criativo E ele É curioso Pedro Estava com fome Então Deus Diz Você quer comer Coma O que eu estou Te dando Mas não só isso Mata E come Répteis Quadrúpedes Coisas imundas E Pedro Segurando Na sua religiosidade Dizendo Senhor O Senhor Sabe que jamais Eu coloquei Coisa imunda Na minha boca E uma segunda vez Mata E come Senhor Eu nunca fiz isso E uma terceira vez Mata E come Mas o que Pedro Não sabia É que não estava Sendo a respeito De uma comida Física Era um alimento Espiritual Cornélio Cornélio Um alto Oficial Romano Um general Um comandante De legião Um homem temente Que dava esmolas Um homem de oração A palavra Cornélio No latim Cornus Que quer significar Chifre Que significa Poder Autoridade Um homem Que não era Cristão Mas que tinha Os seus joelhos Rendidos a Jesus Preste atenção Nós não podemos Colocar rótulos Nas pessoas Tenha pessoas Lá fora Que amam E querem ao Senhor Os campos Estão Brancos E muitas vezes Nós colocamos Rótulos Mas tem generais Tem mulheres Tem políticos Tem vereadores Tem empregadas Domésticas Tem dentistas Tem médicos Tem cirurgiões Oh aleluia Tem frentistas Tem padeiros Tem comerciantes Que tem Sede e fome Da presença De Deus E você Carrega A presença Você Carrega A presença Mas muitas vezes Nós não nos aproximamos Porque assim como Pedro Achamos que essa pessoa Não é digna Que ela não tem direito Então Meu irmão Minha O Senhor Diz para Pedro Aquilo Que eu Tornei Puro Não considere Imundo O comum Essa é a terceira Conversão De Pedro Preste atenção No segredo É quando ele Rompe as fronteiras De Jerusalém É quando ele Entende que o evangelho Não é só Para os judeus Mas é também Para os gentios É quando Então Pedro Ele se une A promessa Abraâmica De ti farei Uma grande nação Em ti serão Benditas todas As famílias Da terra Eu profetizo Nessa noite Neste lugar No nome do Senhor Jesus Cristo Que missionários Estão sendo levantados Neste lugar Para as nações Eu profetizo Que crianças E jovens Já estão recebendo Um espírito E um desejo Pelas nações Eu profetizo Que esta igreja Vai ter um centro Missionário Eu profetizo Que esta igreja Vai se unir Às nações Enviando daqui Homens e mulheres Para que o mundo Conheça A Jesus A Jesus Aleluia Essa é uma noite Do fogo descer Neste lugar O lençol Está descendo O Senhor Está dizendo Que Ele vai Chacoalhar Homens e mulheres Que há muito tempo Estão aqui Seguindo As suas vidas Comuns E Ele vai Chacoalhar A sua vida comum E Ele vai te colocar Num novo nível Espiritual Coloque-se em pé Meu irmão Comece a orar Comece a orar Para de coro Doçoe Para de rir E de rir Porco Liete Daman